A CIDADE NO BRASIL Adiós, senhor! Vem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Galdião, não é para estragar o vídeo, velho. Vai lá. Coz I don't wanna feel you Pulse races and wonders astray A sick head gonna burn it away Go away, away, away It'll make me feel so clean